E lhes trago uma outra raridade, o Merlot 2015, chamado Reserva Especial. A Vermonquim formulava suas linhas e provavelmente isso aqui equivaleria ao que seria o Reserva. Os linhas que tinham nomes especiais não estão montando tudo como reserva, então é básico ali, varietal, reserva e os linhas especiais. O Merlot Calçado na verdade também é um reserva, que eu particularmente vejo uma cima das reservas, mas é um reserva, que ainda manteve o Merlot Calçado e depois o Recolte e o Gran Reserva. E abaixo também vindo de Mise. O que eu posso dizer sobre esse vídeo em 2015? Porque eu já achei ele um pouquinho morto, com controvérsia, porque aí o Sr. Manchoy... Só foi, só foi. Prova dizer que aqui parece um vinho fortaleza. Aí eu não concordo exatamente muito, mas... Tá mais evoluído, tem bastante alguma coisa assim de broto de cassis, boa fruta também, mas já a oxidação marcando bastante, de fato, com características de evoluído, mas que não parece estar assim... Era pra isso, e mais ainda, guarde mais um pouco. Ou toma, ou já deixa pra enfeitar a estante ali. Boca já. Bem ralo, madeira tá se destacando mais que a fruta, e mais do que o nariz, né? Uma acidez um pouco pronunciada. Mas assim, aquela coisa, outro que a minha mãe gostou, né? É a cara dela vinhos mais leves. Pra quem gosta de vinho leve, tá bem gostoso. Pra quem me prefere vinho com mais corpo, enfim, mais pujante nas nossas características, não é o vinho pra isso. Um pouco apagadinho em aroma, um pouco apagadinho em boca, mas, volto a dizer, não é o vinho que tá em mercado. O que tá em mercado, até vou degustar na sequência. Tá, do meu ponto de vista, muito, muito bom. É bom que a gente pode falar sobre ele, não estender-se muito em vídeos. Então, já na sequência, vocês têm aí, então, o vinho melô, que tá atualmente no mercado, por exemplo. Até lá.